E atenção para os moradores de Limeira e de Piracicaba. Em 2024, o valor do IPTU das duas cidades será reajustado. Mas calma, há um desconto de 5% para quem realizar o pagamento em cota única, que é a opção de pagar o ano todo à vista. A repórter Ana Paula Rosa volta a falar aqui com a gente no RF News porque ela tem mais informações a respeito desse reajuste. Ana, tudo bem? Não tem jeito, né? Começo de ano, tudo sobe, na verdade, e muitas pessoas precisam se programar para as contas que começam com o novo ano também. IPVA, matrícula escolar e tudo mais, e reajustes também do IPTU em algumas cidades. Olá mais uma vez, viu, Laís e a todos que acompanham o RF News. A gente traz, então, informações em relação a esses aumentos, né? Que foram, então, concedidos nas cidades de Limeira e Piracicaba. Não tem jeito, como você disse, não tem como fugir disso. O começo de ano é complicado e para o trabalhador brasileiro, a gente sabe como pesa no bolso. Especificamente, moradores de Limeira e Piracicaba, então, vão ser o nosso alvo hoje. Vão receber aí informações importantes de como proceder no ano de 2024. Olha, em Piracicaba, um outro aviso. Também vai ser cobrada a taxa da limpeza pública, um assunto muito debatido na Câmara Municipal. Passou pelo Executivo, a população não gostou nada disso, mas acabou sendo aprovado e vai ser aplicado já em janeiro. E também não tem ainda como Piracicaba não saber quanto que vai ser, qual vai ser esse valor e quanto que vai pesar no bolso também. Não há essa informação ainda, porque vai ser divulgado e calculado somente em janeiro. Então, essa taxa vai ser calculada apenas em janeiro e surpresa negativa vai vir também no início do ano. E para os imóveis, segundo a Prefeitura, o reajuste será de 3,85 e vai andar conforme o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E há esse desconto que você disse de 5% no pagamento total. Não é todo mundo que tem esse dinheiro, mas quem tem essa possibilidade consegue ter aí um desconto. Já quem não consegue tem a opção de parcelar. E o parcelamento pode ser até 10 vezes sem acréscimo de juros. Perde aquele 5% de desconto, mas não tem juros embutidos. Mas a gente está falando aqui de aumento, né? Então já vai ser complicado mesmo de qualquer forma. Em Nimeiro, o aumento será de 4,68, seguindo também variação do IPCA de dezembro de 2022 até novembro de 2023. E também o desconto para pagamento à vista é o mesmo de Piracicaba 5%. O IPTU começa a ser cobrado em abril, em datas fixas, com base então na inscrição cadastral do imóvel. E segundo a administração municipal, atualmente o IPTU é um imposto que representa uma maior arrecadação para o município. Ele e também um outro imposto aqui são os únicos dois que têm uma arrecadação exclusiva para o município. Então atentos a este aumento também para não acabar pagando multa e ficar ainda mais caro. Eu volto com você. Muito obrigada, Ana. Com certeza é bom que os moradores aí de Piracicaba de Limeira já saibam dessa informação, já saibam desse reajuste em relação ao IPTU para já conseguir fazer uma reserva. E se for possível pagar a vista, é interessante, porque você já elimina uma dívida parcelada ao longo de dez meses. Mas do contrário, existe essa possibilidade também. Ana, obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. Até amanhã.